Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, onde você vai? Você não tá, deu sede agora, foi dar sede agora, deu sede agora, aí moçada, deu sede nele agora, aí correu, mencinha, moço, o que aconteceu que ele correu? Ele correu para ser filmado, correu do vídeo, moçada. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Automecânica 4x4, Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Moçada, e quem já conhece a nossa comunicação visual, quando eu estou com o meu indefetível boné, incrivelmente vermelho, é sinal que vamos falar da Mitsubishi. Só que o Divas já correu da raia, ele falou que não é Mitsubishi, ele falou que é Tritonzeiro. Ah, Divas. Pessoal, aí ficou decepcionado com você, Divas. Para os muitos bicheiros do canal, L200 Sport, na verdade isso aqui é a Outdoor, né? Outdoor. Só que tem o mesmo motor 4D 56, moçada. O mesmo, o de sempre, famoso. Netão, qual que é o Anderson Caminete, Netão? Moçada. L200 Outdoor, Caminete particularmente, a mais bonita que eu acho da Mitsubishi. Esses detalhes, a roda quando é original, ela vem cinza, essa aqui, está grafite escuro. Acredito que foi pintada pelo proprietário. Caminete quando vem nova, muito boa. Essa aqui, outra grande vantagem dela, moçada, qual que é? Câmbio manual, veja só, câmbio manual. Ou seja, bem melhor que automática, moçada. Bem melhor. E com 298.258, quase 300 mil quilômetros, moçada. Aí, Netão, me subiu com 300 mil quilômetros. Ó. Tá vendo? Vai passar pela barba de águia na hora de ser entregue esse motor. Esse veículo, antes de entregarmos, vamos passar a barba de águia nele, beleza? Moçada, aqui está a dupla. Aquela incrível dupla. E é dinâmica, moçada. Essa dupla aqui vale milhões de dólares. Milhões de dolores. Não é não, Muso? É. Ó o Chino aí, moçada. Olha aí o Chino. Moçada, é que nessa oficina agora virou essa moda barbuda. Essa moda barbuda, não foi, Muso? Foi o Gê, como é que é que você falou, Muso? Foi o Gê, como é que é que você falou, Muso? Foi o Gê, falou que é para pegar todo mundo barbuda aqui. Até o menino chinês. Até o menino chinês. Então, gente, mostra aí para você, pessoal, quer ver se tem de barbuda. Olha lá, moçada. Olha lá, pelúcia da cara dele. Parece uma pelúcia no queixo dele. Moçada, vamos lá. Muso, conta o que aconteceu aqui, pessoal. Muso, eu cheguei agora aqui. Esse cliente me ligou, moçada. Deixa eu falar para vocês, Muso vai explicar melhor. Esse cliente me ligou para o telefone, falou comigo e falou, cara, deu o caminete como se fosse uma fumaça branca. Começou uma fumaça branca, conheceu a oficina pelo canal. Glória a Deus pelo canal. E eu falei, rapaz, fumaça branca, se você olhar o carro, pode ser turbina, bico. Não sei, cara. Aí eu vou devagar. Falei, cara, você não tem seguro? Não, não tem. Enfim, ele veio chegando, mas não chegou aqui, moçada. Não chegou, o caminete parou antes de chegar aqui. Como é que foi, menino? Como é que foi, moçada, os guerreiros da águia? Fala, Muso, Muso é mais para frente para o choque de bandeirantes. Fala aí, Muso. A cabeça chegou fumaçando muito aqui, falhando. E a gente foi olhar aqui, mais ou menos por cima aqui. Aí já achamos que uma falhação no bico, terceiro bico, falhando. E achamos por bem de tirar o cabeçote aqui para nós ver o que aconteceu aí para baixo da ilha. Tiramos o bico e estava jorrando bastante combustível. E, como acontece, é perigoso ter atingido a parte de baixo, né? No pistão, no pistão. Muito bem. Moçada, então, vocês ouviram aí a explicação do Muso. Olha o motor. Deixa eu arrumar essa luz, Muso. Essa luz ficou estranha. Aí, melhorou. Deixa eu focalizar melhor. Pera aí, moçada. Aí, agora melhorou a imagem, Moçada. Está mais normal. Muito bem, Moçada. Vocês estão vendo agora aí? A gente já está fazendo a desmontagem do motor. Começou aqui, Moçada. O bico estava bem... O carro perdeu a força. Fumaciou. Jogou óleo para fora. Olha o tanto de óleo que jogou para fora. Está vendo aí? Olha o tanto de óleo que jogou para fora. Aqui no escapamento, por dentro do escapamento, jogou óleo. A turbina está razoável, segundo o menino chinês. Então, Moçada, a gente vai dizer que agora... Vamos arrancar o gabinete fora para a avaliação do que aconteceu aqui. Para a gente ter uma ideia, Moçada. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Teoricamente, Moçada, teoricamente, qual que é a nossa teoria aqui do defeito? Problema de bico. É isso, China? É isso, menino chinês. Bico? Travou? Seria isso ou outra coisa? Motor cansado? Olha, Moçada. Esses aqui são os bicos dela, né? O famoso bico mecânico. Essa aqui é a bomba semi-eletrônica, Moçada. O bico mecânico, a bomba que tem aquele gerenciamento eletrônico. A gente vai fazer o quê? A gente vai desmontar a cabeçote, Moçada. Então, já vamos ter um serviço aqui, um defeito de motor nessa caminhonete, Moçada. Vamos tentar corrigir o que aconteceu, Moçada. Aí, claro. Vai passar pelo protocolo águia, Moçada. Remoção do motor. Lavagem desse cofre aí. Enfim. A gente vai ter que desmontar pra ver o que aconteceu de verdade. Certo? Algum problema do motor? Teve. Alguma defeito do motor? Teve. Moçada, vocês perceberam? Eu tô gravando sem microfone. Aquele microfone lá tava dando muito defeito. Picando o áudio. Perdi um áudio. Perdi um vídeo, Moçada. Perdi um vídeo de L200. Antiga, por causa do microfone. Não tinha áudio nenhum. Joguei fora o vídeo. Excluí fazer o quê? Tinha áudio. Até pensei em narrar o vídeo, mas aí não ia ficar bom, não. Aí, beleza? Então, é... Vou comprar um microfone novo. Tranquilo? Olha aí, Moçada do BDA. Mitsubishi. Primeiro passo é a remoção do cabeçote. Logo em seguida, a gente vai ver o que eles vão fazer por dentro. Assim que tirar o cabeçote dele fora, a gente vê as causas do defeito, Moçada. O famoso motor 4D56 da Mitsubishi está aberto. E aqui nós temos o cabeçote, Moçada. Olha aqui, Moçada, uma coisa interessante. Eu sei que o Dimas vai falar assim, aí, Netão. Hello Mitsubishi com 300 mil quilômetros. É, Moçada, mas olha aqui uma data aqui, no cabeçote, ó. Olha essa data aí. Está de cabeça para baixo, mas vocês estão vendo, ó. 21 de fevereiro de 2018, ou seja, 21 de fevereiro de 2018. Está vendo aí? AAB. Beleza aí, ó. 21, 02, 18. Ou seja, esse cabeçote passou por um serviço em 2018. 2018, certo? Muito bem. Vamos lá na caminhonete agora. Vamos lá na caminhonete agora, Moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Aqui, Moçada. Como previsto pelo muso, o bico gotejou, certo? O bico, ao invés de pulverizar óleo na caminhonete, gotejou. E olha o furo que ele fez no pistão, Moçada. Olha aí. O furo. Aí, Moçada. Vamos lá. Fazendo, vamos fazer um CSI agora aqui. No cabeçote tem uma data. 21 do 02, certo? Com certeza foi mexido. A junta do cabeçote está com a cara de ser junta nova. Certo? Beleza. E levando em consideração que o brunimento aqui está bom, ó. O brunimento do cilindro está bom. Ou seja, nós deduzimos que esse motor aqui é novo, Moçada. Não é um motor velho. Deve ter sido feito em 2018. Está com dois anos de uso. No entanto, no entanto, todavia, data vênia, porém, o bico deu problema, Moçada. O famoso bico injetou. O pistão é assim, Moçada, ó. Está vendo? A superfície lisa. Está vendo aqui, ó. A superfície lisa. Quando o pistão, o bico dá problema, ele fica poroso. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu limpar ali. Ó. Deixa eu limpar esse óleo aqui. Opa! Deixa eu limpar esse óleo aqui, Moçada, ó. Vamos lá. Moçada, é um pistão. Quando está funcionando bem, é assim, ó. A superfície fica lisinha. Um pistão diesel, quando o bico goteja, Moçada. Ele fica todo poroso aí. Você está vendo essa porosidade aqui? Essa erosão aqui, ó. Isso aí significa que derreteu o pistão, Moçada. Derreteu de tal maneira que furou o pistão. Olha o buraco que fez no pistão. Impressionante, né, Moçada? Olha lá no fundo, ó. Atravessou o pistão, Moçada. Moçada, eu te falo, eu falo para vocês. Imagina a caloria que está nesse motor dentro. Porque é um pistão, ele tem um material feito para aguentar muito altas temperaturas. E a caloria foi tanta que conseguiu furar o pistão. Você imagina, Moçada. Então, infelizmente aqui, vai ter que fazer o motor completo. Aqui é o motor completo, Moçada. E claro, já que vai fazer o motor, tem que trocar o cabeçote. Ah, netão, mas é novo. Mas e esse superaquecimento que deu aí? Esse superaquecimento que deu, que derreteu o pistão. Com certeza, trincou o cabeçote. Com certeza. E agora tem que fazer bom e bico. Vou ver certinho qual vai ser o que a gente vai ter que fazer, Moçada. Bom e bico vai ter que revisar. Motor vai ter que fazer. Cabeçote tem que trocar. Vou ver certinho o orçamento do carro. Vou ver o que o cliente está precisando. Se eu não me engano, ele comentou que o PSP pegou esse carro agora. A primeira caminhonete dele, uma coisa assim. Aí acompanhava os nossos vídeos. Ele me ligou de manhã. Falei, rapaz, você não tem como mandar esse carro num guincho? Falei, não, eu vou devagarzinho. Infelizmente, não chegou aqui a caminhonete. Não chegou. Quem acabou de trazer ela foi um carro da concessionária de pedágio. Acabou de trazer aqui. Trouxe. E olha aí, Moçada, o resultado. Bico. Famoso bico. Inclusive, olha aí. Inclusive, Moçada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar na minha coleção de quatro rodas. Não, vai ser quase impossível achar lá. Vou procurar na internet uma matéria que a Quatro Rodas fez há uns 10 anos atrás. Ou um pouco mais. Sobre as possíveis causas do aquecimento desse motor aqui, desta caminhonete. E uma das causas que a Quatro Rodas apontou era bico. Que esse bico gotejava. Aí o óleo diesel ficava na anticâmera e dava a pregnição ali. Incendiava o cabeçote e superaquecia. Eu acredito que foi isso que aconteceu. O pessoal deve ter feito o motor e não calibrou o bico. Ou calibrou o bico e botou uma ponteira de marca inferior, talvez. Enfim, Moçada. Vamos ter que abrir o bico e vamos ver que ponteira que está ali. Se não for denso ou os Excel, pode ser isso. Essas ponteiras China da vida aí. E bomba vai ter que fazer. Vamos descobrir agora o que aconteceu. E se eu achar essa matéria de quatro rodas, eu vou colocar o print dela no canto da tela. E eu coloco até o link na descrição do vídeo, beleza? Aí vocês vão ver essa matéria. Antiga, uns 10, 12 anos atrás. Sobre as possíveis causas do aquecimento desse motor. E a quatro rodas apontou que era bico. Nesse caso aqui foi bico que deu problema, sabe? Foi bico que deu problema. Claro, Moçada, agora precisa de um protocolo Águia. Deu problema de bico? Deu. Trocar filtro seria obrigatório, certo? Mas vai ser limpado o tanque agora. Removido o motor. Lavar esses vazamentos que vocês estão vendo aí, ó. Aí, Moçada, o que acontece? Quando o motor, o pistão furo desse jeito aí, dá um furo do pistão dessa maneira aí, aí toda a compressão que tá em cima daqui do cilindro, toda essa compressão que fica presa aqui no cilindro, tá vendo? Fica aqui na câmara de combustão, ela passa pro óleo. No que passa pro óleo, o óleo começa a ir pra lugar que não deveria ir. Inclusive, sobe pra câmara de combustão, porque tá furado. Ainda bem que esse motor não disparou, Moçada, que ele poderia ter disparado. Esse óleo subindo ali, podia entrar na turbina, retroalimentando, podia até disparar. Não disparou, menos mal. Porque se o motor desse aí dispara, Moçada, ele só vai parar quando quebrar tudo. Aí cola, vira, beck, quebra tudo. Vamos desmontar agora e protocolo Águia de motor, Moçada. Beleza? Vamos continuar no vídeo, Moçada. Vídeo é um top esse, hein? L200 com pistão furado. Motor Mitsubishi Diesel 4D56. Pra quem não o conhecia ainda, este é o famigerado, vamos dizer assim, o famoso motor 4D56 da Mitsubishi. É esse aqui, Moçada. Olha como que deu vazamento, Moçada, nele. Furou o pistão. Olha a quantidade de vazamento que deu aqui. Impressionante, Moçada. Impressionante. A gente removemos o motor agora. Vai iniciar a desmontagem dele. Aí sim, com a desmontagem, ele vai fazer uma verdadeira avaliação dos danos no motor. Vira brequim, brusinamentos. E aí a gente vai entender o que aconteceu, Moçada. Olha como que vazou. E o interessante é que o motor, embora novo, ou melhor, relativamente novo, afinal, tem uma data de 2018. Tem uns vazamentos já velhos aqui, Moçada. Que não foi agora. A escorrida de óleo, essa dermada de óleo ali, ok, foi agora do pistão furado. Mas tem um óleo aqui que você tá vendo que tem até terra grudada, tá vendo, ó. Já tem terra grudada. Ou seja, ele já vinha com alguns vazamentos há algum tempo já. Então vamos ter que fazer o que, Moçada? Desmontar ele agora, ó. Bastante ponto de vazamento. Vamos desmontar e vamos ver certinho qual que é, qual será o diagnóstico final aqui, Moçada, desse motor. Motor 41056, Moçada, vocês sabem. Realmente ele tem problema de aquecimento. Tem várias e várias soluções aí, kit gelo, radiador maior, vento em elétrica. Mas enfim, Moçada. Vamos abrir mais um, beleza? Então vamos lá. Aí, Moçada do BDA 4x4, meu boné vermelho da Mitsubishi. Vocês já sabem o que significa. Vamos falar de Mitsubishi, Moçada. É isso aí. Moçada, como vocês estão olhando, não estou na oficina, certo? Não estou, estou na retífica. Quando a gente faz um motor, é preciso fazer a usinagem desse motor. Portanto, eu estou aqui no meu amigo Xandão, que ele não está aqui, inclusive, para dar uma palavra. Mas eu vim filmar, vou filmar, Moçada. Não vou perder a viagem, que é um pouco distante, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma, depois ele vai lá entregar. Ele dá uma palavra quando for entregar as peças lá. O motor da Elon 200, que vocês acompanharam aí, que furou o pistão, Moçada. Mandei para a retífica já. Até para dar uma lavada nas peças, para a gente fazer uma avaliação melhor. E para que vocês possam acompanhar melhor os danos desse motor e como é feito uma retífica de motor. Beleza? Então, Moçada, vamos lá. Primeira coisa. Uma camisa tinha baixado. Eu vou mostrar para vocês o que é a camisa, certo? E o que é baixar a camisa. E a outra camisa fundiu. Eu vou mostrar tudo para vocês agora. O que é baixar a camisa e o que é uma camisa fundida. Beleza? Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui. Aqui está o bloco e a peça do motor, Moçada. A peça do motor. Aqui é uma retífica, Moçada. Aí tem vários blocos. Olha esse bloquinho aqui. Bloquinho de tritão, hein, Dinas? Olha esse bloquinho aqui, Moçada. Isso aqui, se eu não me engano, é bloco do Inveco, se eu não me engano. Mas, enfim. Isso aqui é bloco de caminhão. De carreta, certo? Olha um virabrequinho de caminhão aqui. Olha o tamanho do virabrequinho de caminhão, Moçada. Esse virabrequinho aqui, já perguntei. É de Inveco. Pô, Netão, você conhece até peça de caminhão? Não. Não é que eu conheça peça de caminhão. Eu perguntei para eles. Isso aqui é um virabrequinho do Inveco. Muito bem, Moçada. Aqui tem vários blocos de outros motores, certo? O nosso bloco, o nosso serviço é esse bloco aqui, ó. Este. Já foi... Já deu aquele pré-banho de química, né? Já deu uma descarbonizada. Uma prévia para começar a avaliação na retífica. Então, Moçada, vamos lá. Primeiro vamos falar do pistão. Olha ele aqui, Moçada. Esse é o pistão que deu problema. Olha como fundiu. Esses arranhados aí no pistão, tudo isso aí é defeito. Tudo foi proporcionado pelo derretimento, Moçada. Olha aqui o material que grudou aqui nos anéis, tá vendo? Deixa eu colocar o pistão aqui, ó. Tá vendo esse material aqui que grudou no anel, ó? Ó. O anel é ele que se movimenta, Moçada, ó. 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 Esse do meio aqui dá pra... Tá se movimentando, tá vendo? Ó lá. Ó. Ó. Certo, o anel se movimenta. Esse material aqui, ó. Derreteu tudo aqui na cabeça do pistão, ó. O material que derreteu daqui, ó. Derreteu daqui. Foi pra lá. E parou aqui, ó. Olha aí. Olha que dano severo, Moçada. Olha como riscou aqui. Impressionante. Olha aqui, Moçada. A erosão nessa lateral aqui, ó. Ó. Esse anel ainda se movimenta um pouco, mas tá travado, tá vendo? Tá fundido lá. Como vocês viram, furou a cabeça do pistão. Vamos ver se a gente consegue ver o furo daqui pra lá. Olha lá, Moçada. Olha lá o furo lá, tão vendo? Tá. Esse aqui é o pistão que deu problema que vocês viram agora. Infundiu o motor, certo? Infundiu o motor. Essa é a camisa do pistão. Essa camisa tava junto com esse pistão, certo? Olha como fundiu também. Riscou toda a camisa, tá vendo? Olha aí. Essa, esse, isso aqui, Moçada. Isso aqui foi quebrado na hora de tirar ela fora. Você quebra fora e tira a camisa. Vai ficar só o bloco. Netão, camisa, o que é camisa, Netão? Olha aqui, Moçada. Como que é feita a camisa, ó. Ela vem um cilindro perfeito. Tem uma camisa inteira aí? Tem uma camisa inteira de qualquer motor aí? Só pra ilustrar aqui? Olha uma caixa de camisa aqui. Moçada, ele vai pegar uma camisa inteira ali pra gente mostrar pra vocês. Ó. Essa camisa, Moçada, é um cilindro. Vai aqui dentro, tá vendo? Vai aqui dentro. Por quê? Quando o bloco vai desgastando, Moçada, o bloco vai desgastando. Tá vendo? Ele vai desgastando. Ele excede a medida. Que o motor, Moçada, ele tem a medida 25, 50, 75, 1 milímetro. Certo? Com o camionete eu trabalho no máximo com 0,50 aqui. Aí você passa 0,50, ou seja, aumentou 0,50 no desgaste. Certo? Aumentou 0,5 milímetro. Aí você consegue tirar aqui. Quando um desgaste dá muito mais do que é 0,5 milímetro, um desgaste chega a 1 milímetro. Muito obrigado, meu filho. Aí você faz o quê? Aí você é obrigado a encamizar. Aí você vai em camisa, que você reabre mais o bloco e coloca a camisa aqui dentro. Aí você trabalha essa camisa, você brune ela e deixa na medida original. Aí deixa na medida standard. Aqui nós temos uma camisa, Moçada, olha aqui. Uma camisa novinha para fazer motor, tá vendo? É assim que faz, ó. Aí você instala a camisa lá dentro, faz o brunimento dela e coloca ela aqui, ó. Tá? Não é desse motor, Moçada. Ela não é desse motor, mas ela serve como ilustração. É assim uma camisa de cilindro, ó. Ó, standard, tá vendo, ó. Standard. Aí pelos números da Rio Sulense aqui, você descobre de qual motor que é. Entendeu? STD, ó. STD. Medida standard. Geralmente, claro, acho que todas as vezes que você é em camisa, você já é em camisa e deixa standard. Standard é medida original. É como se fosse a medida original de fábrica, beleza? Então no caso da Minha Daíla 200 aqui, ó. Esse bloco foi encamisado. As quatro camisas aqui. Uma aqui, essa aqui derreteu. Aqui as outras duas, certo? E aqui os pistões dela. Muito bem. Essa camisa aqui, Moçada, ela desceu. Por que que ela desceu? Por que que é descer a camisa, Netão? É, o fone encamisado e sob pressão, certo? Fica preso aqui no bloco, ó. Ela desceu aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Tá vendo essa marca no bloco aqui, ó? Tá mais limpo aqui. E daqui pra ela tá mais escuro. E aqui não tá. Você tá vendo, ó? Não tem essa marca. Muito bem. Essa camisa desceu aqui, ó. Ela desceu. Certo? O correto, deixa eu falar com o bloqueiro. Você que é o correto é fazer um colarinho aqui, né? Podetivo. Onde ela chega embaixo, ela encosta. Aqui tem um colarinho bem aqui, não é isso? Positivo. Pra quando chegar, quando se esquentar, ela não ter esse risco de soltar. Ela chega e encosta no colarinho. Exatamente. É isso aí, né? Essa já não tem. A próxima vez que for reabrir agora, tem que fazer com colarinho. Tem que fazer com colarinho, é isso, né? Positivo. Exatamente. Muito obrigado, meu filho. Moçada, olha só que coisa interessante. Eu já sabia dessa mãe aqui, mas queria confirmar ali com quem é retificador, né? Com quem mexe com a usinagem aqui. A camisa, moçada, pra ter uma margem de segurança, olha aqui. Você precisa fazer um colarinho aqui na camisa, certo? Colarinho, uma bordinha, moçada. Você faz uma pequena bordinha aqui. E outra, olha aqui, moçada. Essa aqui, ó. Muito obrigado, meu filho. Moçada, olha. Ele trouxe uma camisa com colarinho aqui pra gente ver, ó. Muito obrigado. Olha aqui, moçada. Tá vendo o colarinho aqui? Ó. Ó. Olha aí, olha aí, moçada. Tá vendo esse colarinho aqui? Você tem que fazer a camisa com esse colarinho, certo? Aí você mede esse colarinho aqui e faz um alojamento pra ele aqui no bloco, ó. Você faz um alojamento pra ele aqui no bloco. Pra quando você encamizar, entendeu? Quando você encamizar, ele encaixa no bloco, ó. Ele encaixa no bloco. Tem camisa. Ele encaixa aqui no bloco, certo? E não desce. Só que ele tem que encaixar rente, né? Ele tem que ficar rente, assim, ó. A camisa tem que ficar rente no bloco, ó. Dessa maneira. Entendeu? Isso aqui é um colarinho, moçada, ó. Esse tem colarinho. Todas as camisas que foram feitas, moçada, foi feita sem colarinho, ó. Nenhuma tem. Ou seja, eu não sei se a pessoa não tinha esse conhecimento aqui, mas como esse bloco é muito milindroso, como eu falei pra vocês, ó. Moçada, lembra que tem uma data no... Tem uma data no cabeçote? Tem uma data aqui no bloco, ó. Doze do três ou doze do dois de dois mil e treze, tá vendo? Isso é data de retífica. Você entendeu? Isso aqui é data de retífica, ou seja, em dois mil e três foi feita uma retífica. Tá aqui o cabeçote do motor, moçada. Eu falei pra vocês, tem uma data nesse cabeçote que eu já mostrei ela, certo? Ela tá aqui, ó. Inclusive, ó. Vinte e um do dois de dois mil e dezoito. Ou seja, foi feito esse motor em dois mil e treze. Foi feito em dois mil e dezoito e tá sendo feito em dois mil e vinte. Como eu já falei pra vocês, esse motor aqui, moçada, ele tem uma vida útil de cento e cinquenta mil quilômetros, infelizmente. A verdade tem que seguir, certo? Esse motor, vocês estão vendo aqui. E essa data aqui, foi a que eu achei, certo? Foi a que eu achei. Eu não vou dizer pra vocês que eu não posso ter mexido nesse intervalo. Essa caminhonete é dois mil e sete. Sete e oito. Então, dois mil e treze. Certeza que foi mexido. Em dois mil e dezoito, eu acabei de mostrar pra vocês de certeza que foi mexido. E em dois mil e vinte, ele tá mexendo. Portanto, é o que eu falo pra vocês. Motor tem uma vida útil, curto, certo? Então, moçada, a retífica significa o que agora? Tá aqui na usinagem. Certo? A usinagem é isso aqui, ó. Pulir o virabrequim, tá vendo? Pulir o virabrequim. Encamizar. Encamizar. Com o colarinho, pra não correr o risco de descer. E trocar as buchas de biela. As buchas de biela, quem lembra do motor da Amarok, sabe? São bem aqui, ó. Entendeu? Bucha de biela. E no cabeçote, moçada, devido a esse enquecimento, e algumas rachadoras aqui na anticâmara, ó. Rachador aqui. Rachador aqui. Rachador ali. E rachador aqui, ó. Tá vendo a rachadora aí? Ó, aqui, ó. Ó, olha ela aí, ó. Devido a anticâmara, tá rachado, a gente já condenou o cabeçote também, porque ele também estará trincado, moçada. Isso é certeza. Então, um cabeçote, quatro camisas, quatro buchas de biela, pulir o virabrequim, encamizar. Aí quando você encamiza, brune. Entendeu, moçada? Então a camisa, ó, ela... Quando você coloca ela aqui, você traz o bloco pra medida original. E aí você usa pistões originais. Certo? Nesse caso aqui. Aí, nesse motor tem um complicador. Esse furo do pistão aqui, ó. É bico que mijou. Aí tem que fazer bomba e bico. Aquele bico semi-eletrônico. Beleza? Que essa bomba é aquela semi-eletrônica, moçada. Então a gente precisa tomar esse cuidado aí e arrumar alguém pra fazer. O cliente, o próprio dono proprietário da caminhonete, ele falou que tem um conhecido que mexe com esse bloco aí, com esse bomba e bico eletrônico. Então, já levou, pegou e levou pra ele fazer. Aqui tá nosso parceiro Xandão. Ele não apareceu ali ainda. Mas quando ele for levar lá, eu falo pra ele ir lá falar, dar uma palavra lá. Se o cliente autorizar o serviço, moçada, a gente já faz pra vocês continuidade. A retífica é essa aqui. Quando essa retífica estiver pronta, aí eu mostro pra vocês tudo o que foi feito lá, que vocês vão ver. A diferença, as camisas novas e tudo. Comitado, moçada? Então é isso aí. Estamos aqui na retífica de motores Xandão de Sinop, parceiro da Agui Auto Mecânica 4x4. Já vai ser parceiro nosso desde quando abriu aqui, moçada. Desde quando abriu. Então, a gente faz sempre o serviço aqui. Retífica, essa usinagem, aí. Beleza? Gostou dessa parte do vídeo? Mostrado, é diferente, hein? Visita na retífica. Então você aproveita, já que o serviço vai ser Top Gun, dá uma micada nesse like aí. Dá uma micada. E não se esquece, se inscreve no canal. Vai lá, dá essa coisa pra nós. Beleza? Bora lá. Três semanas depois... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Motor 4D-56 Mitsubishi. Olha o capricho do menino chinês preparando o bloco pra começar a montagem. É muita categoria, né, moçada? Olha a categoria do menino chinês. Vocês viram aqui ele passando uma escova de aço aqui no bloco na lateral. Agora ele tá fazendo um acabamento com a lixa mais fina, ó. Tá vendo ali, ó? Tá usando limpa contato. Esse é do menino chinês. Aí, moçada. Passando limpa contato nas partes. Olha a limpada que ele deu aqui no bloco. Olha aí, que beleza. Então, moçada, esse aí é o menino chinês. Deixa eu ficar de lado, por causa da luz que tá vindo de lá. Então, olha que categoria do menino chinês, moçada. Menino chinês, duas palavras pra você, meu filho. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. 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 O famoso motor 4D56 da Mitsubishi, onde você vai menino chinês? Você tava montando agora aqui, menino chinês, volta aí, todo mundo quer ver você no vídeo, né moçada? Viu mostrar como é que ele é humilde? Ó moçada, montagem do motor, como eu já expliquei em vários vídeos, todo motor se começa pelo vira-brequim. Coloca o vira-brequim, bonzinamento novo, torquim para o destalo, não faz esse barulho aí, ó. Pronto. O torquim está torqueado. Você começa sempre com um quilo, depois do quilo vai os graus, né? Aí nos graus usa aquele relógio transferidor de grau. Olha aí moçada, como ficou livre, moçada, o vira-brequim. Que é isso, menino chinês? Olha que beleza moçada, este é o menino chinês. Capacidade pura, menino chinês. Olha aí. 100%, né? Agora monta, faz o apertangular e põe as bielas em seguida. Moçada do BDA, em seguida bota os anéis dos pistões, depois as bielas, né? O bloco do 4D56 montado. Olha que beleza desse serviço do menino chinês. Moçada, olha que interessante. Vocês lembram aquele motor que a gente mexeu no ar de 200? Esse motor aqui, ó. Esse vídeo aqui. Pois então. Lembra que tinha essa... Essa fissura aqui no bloco? Esse aqui só que é original, né? E naquele motor estava com problema aqui? Pois é, ó. Tamparam a fissura aqui. Tamparam a fissura aqui, ó. Deixaram só essa. Tá vendo, moçada, esse bloco? Como que ele dá esses defeitinhos? Pois é. Aí, moçada, olha que interessante aqui. Está na hora do movimento sexy, moçada. Vai lá, menino chinês. Muito obrigado, menino chinês. Moçada, na verdade, é top, né? Esse movimento dos pistões dentro do bloco aqui é uma coisa sensacional. Moçada, dica de montagem. Ó, cilindros 1 e 3. Está vendo aqui, ó? Aí, ó. Cilindros 1 e 3. Está vendo? Aí. E aqui no quarto, ó. É cilindros 2 e 4. Aí, ó. Cilindros 2 e 4. Ou seja, na montagem dos cilindros, moçada, tem posição, tá? O 1 e o 3. E o 2 e o 4. Beleza? Olha aí, moçada. Menino chinês. Parabéns, menino chinês. Olha que beleza, moçada. 100%, né? Então, moçada, estamos montando o motor 456. Desde o começo. Pistão furado. Todo estrunchado o motor. Aqui, ó. Outro detalhe aqui, ó. Selos novos, tá vendo? Colocamos selo novo aqui. Selo novo aqui. Selo novo aqui. Aqui vão ser colocados os selos novos. Aí, no menino chinês, já tirou. Então, moçada, é isso aí. Dando aquele talento. Bomba de óleo nova. Olha lá, menino chinês com a bomba de óleo. Esse é o menino chinês. Beleza, moçada? Do BDA. Montagem motor 4D56. Montagem do motor 4D56. No comando do ataque, o menino chinês. Até rimou esse versinho pra vocês. Né, menino chinês? Olha aí, moçada. Menino chinês fazendo, realizando a montagem do motor 4D56 da Mitsubishi Sport Outdoor. Que beleza de serviço, né, moçada? Fala a verdade. Show de bola, né? Menino chinês, na hora dele, é o cara, moçada. Beleza? Então, tem. Vocês já viram a montagem. Cabeçote, vocês já viram o vídeo de cabeçote no canal. Tudo. A bomba, moçada, foi feita aqui em Sinop, moçada. Essa bomba aqui, ó. Foi feita aqui em Sinop, reparo dela. Eu vi essa peça nova aqui, ó. Que trocaram, tá vendo? Essa placa aqui, ó. Foi colocada nova. Então, moçada, essa bomba deu reparo aqui. Vamos ver o resultado na hora de dar partida nesse motor, beleza? Boas notícias, pessoal. Bombistas estão fazendo, realizando a regulagem dessa bomba injetora aí. Bomba e bico. Bico é normal. Bico é mecânico. Só a bomba que era tal da semi-eletrônica, que era complicado, beleza? Olha o Micheletti que tá aí, moçada. Bichando no carro dele ali, ó. A nave do Micheletti aí. Corsinha, sedã. Ou melhor, Classic, né? A garbosa, moçada. Olha aí a mecânica montada. Vamos por aqui, moçada. Que eu vou... Falando em Mitsubishi, ó. TR4 aí, mexendo na alavanca da tração. Deixa eu mostrar pra vocês, moçada, agora aqui. Vou mostrar pra vocês um protocolo águia, moçada. Pra que a... Essa será a camionete que vai receber aquele motor lá, certo? Muito bem. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse cofre do motor aqui, agora, antes de passar pelo protocolo águia. Olha essa sujeira. Olha como ele está encardido. Óleo velho ali, ó. Óleo do motor quando fundiu, que vocês viram. Furou o pistão. Mais vazamentos antigos ali. Parte de mangueira. Enfim, moçada. Olha essa travessa. Olha o peito de aço aqui. Olha por cima aqui, moçada. Olha a sujeira que está nesse cofre de motor, certo? Como eu sempre gosto de frisar pra vocês, moçada. Protocolo águia, ou seja, já estão imitando. Já estão imitando, já estão imitando. Moçada, a vida é assim. Toda vez que você criar um modelo de negócio, no mundo empresarial, você criar um modelo de negócio e ele for bom, esse modelo será copiado. Esse modelo será copiado. Então, não adianta se estressar com isso. Ah, eu que inventei. Não tem problema. E o cara que inventou a roda? Como que ele estaria hoje, se só ele pudesse usar a roda? Não sei se é verdade. Disseram que o Bill Gates inventou o mouse, né? Ele poderia cobrar um centavo por cada clique do mouse. E se ele fizesse isso? Então, moçada. Quando você cria um modelo que dá certo, que é correto e que é produtivo, será copiado, será replicado. Isso é um bom sinal. Que o seu modelo está correto, beleza? Veja por esse lado. Então, moçada. No protocolo águia, já fiquei com vocês diversas vezes. A gente lava o cofre do motor, para quando colocar o motor aqui novamente, esse vazamento antigo está todo, não estar mais aí, para não confundir, por ventura, se aconteça algum outro vazamento, beleza? Então, moçada. Vamos deixar aqui, ó. Essa parte aqui do meio, a parte superior do diferencial dianteiro, respeito de aço. E essas barras de torção, esse eixo, tudo preto assim, sujo, encadido, de óleo velho. E daqui a pouco vamos fazer aquele antes e depois do protocolo águia, que vocês já conhecem, que tem a vozinha. Uau! Beleza, moçada? É isso aí. Se vocês perceberam, estou gravando esses vídeos, moçada, com a voz rouca. Deu um ataque de alergia em mim, moçada. E sabe quando dá aqueles ataques que persistem? Mas já tomei uns medicamentos, beleza, moçada? Então é isso aí. Garra na orelha, não. Bicada no... Motor 4D56 montado, esperando uma peça, moçada. Tá esperando uma peça, moçada, mas que faz toda a diferença. Moçada, aquilo que eu falo pra vocês, o Zeba. O Zeba, ele deixa saudade, moçada. Ele deixa seus rastros suínos. O Zeba! Moçada, bem aqui assim, nesse retentor traseiro da Mitsubishi, vai um defletor entre o retentor e o velebrequim. A grande maioria dos mecânicos, ou dos Zebas, tira fora o nosso carro retentor e não põe de volta essa latinha. Quando ela chegar, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão entender o que eu tô falando. Eu não vou montar o motor sem ela. De jeito nenhum. Porque se ficar vazando aí, moçada, isso é um motor, moçada. Motor você tem que fazer com a maior qualidade possível. Mas vocês estão vendo aí, ó, os detalhes do motor que o menino chinês montou, moçada. Olha só. Pintou os caninhos de branco de preto. Olha aí, moçada. Pintou o caninho do cano de preto. O caninho do bico de preto. Não o caninho do cano. Caninho de bico de... Caninho do bico de preto. Agora saiu. Chapinhas aqui foram pintadas. Suportes pintados. Bloco foi pintado. Certo? A frente do motor aqui, corredentada nova, bomba d'água, bomba de óleo. Tudo montadinho, certinho. Protocolo águia. Então, moçada, a mangueira foi limpa. Olha aí que beleza. Motor tá aqui, moçada. Prontinho. Já está pronto. Só tá faltando esse defletor. Olha aí a parte da admissão. Só tá faltando esse defletor traseiro aqui. Pra gente acabar de montar. Quando chegar esse defletor, vocês vão ver. Vocês vão ver. Onde ele vai e a importância dele. Sem ele vai vazar. Não tem jeito. Só as peças aqui, moçada. Uma polia dianteira. Uma flange ali na traseira. Outra flange aqui. Tudo montadinho. Tudo pintadinho. Tá vendo? Tudo certinho pra gente fazer o... Pra montar. Esse... Acabar de montar o motor, moçada. Fazer um serviço top gun. Que motor, moçada? Motor não pode brincar. Motor tem que ser... Certeza. Tem que ser tudo 100%. Combinado, moçada? Então é isso aí. Deixa eu dar uma... Uma vista aérea aqui do motor, moçada. Ficou top, né? Muito bem, moçada. Então é isso aí. Picada no like. Moçada, depois de alguns bons dias. O famoso par de dias. Chegou a peça, moçada. Olha ela aqui. Esta é a peça, moçada. Que eu falei pra vocês. Que fica na frente... Na frente do retentor do volante da camionete. Ou na frente do retentor do virebrequim traseiro. Certo, moçada? Ela fica bem aqui assim, ó. Apoiada ali, ó. Dessa maneira, ó. Aí como já diz o nome. Ela é um defletor. O óleo bate nela pra não bater no retentor. Entendeu? Aí o que acontece? O Zeba... O Zeba pega, vai montar a camionete, vai trocar o retentor. Tira o retentor fora. Aí como ele sai grudado junto com o retentor velho, moçada. Ele joga fora junto com o retentor velho. E aí fica vazando. Continua vazando. Sempre vai vazar. Sempre vai vazar. Aí... Esse retentor, moçada. Foi uma verdadeira... Servi de logística. Por quê? A gente pegou... Eu cheguei de ligar pro Elton Menezes, lá em Recife, que eu tinha achado lá. Aí eu falei... O Elton, eu achei uma peça aí. E eu vou precisar que você vá lá e compre ela pra mim, que o pessoal não envia. Você vai comprar ela pra mim e vai me enviar aqui pelo correio. Beleza? Beleza. Eu vou lá, Netão. Eu pagava pra mandar o dinheiro na conta dele, né? Ele mandava a peça. Aí quando eu liguei lá em Recife pra fazer o trâmite legal, pagar e tudo, ele falou, rapaz, eu fui ver aqui, tem no estoque... Tá falando que tem um, mas lá no estoque não tem. Tá furado o estoque. Falei, meu Deus. Resumindo, passou algum tempo, achamos em Goiânia. Mais perto aqui, achou em Goiânia lá. Beleza. De Goiânia veio essa peça que chegou aí. Beleza, moçada? Então teve que fazer, ligar no Brasil inteiro. Ele tá no sistema da Mitsubishi pra gente ver onde tinha. Foi um serviço de logística nível Mossad, nível FBI, nível Scotland Yard, moçada. Serviço secreto. É isso aí. Um serviço de uma operação logística Top Gun. Vamos montar ela agora aqui. Por isso que o motor ficou parado esses dias, ó. O motor tá aí montado, certo? Ele ficou parado esses dias. Vamos ver agora como é que monta. E vocês vão entender, ó, moçada. Essa peça aqui, ó. É impressionante. Sem ela vai vazar. E como eu falei pra vocês, eu não vou montar um motor pra ficar vazando, né? Então vamos lá agora. Vamos montar ela e vocês vão entender como é que ela funciona, beleza? Bora lá. Vamos começar agora a colocar o retentor traseiro ali, moçada. Olha aí, moçada. No detalhe. Olha esse detalhe aqui. A mangueira. Braçadeiras novas. Olha aí, moçada. No detalhe aqui, a montagem do motor. Ficou pra cima. Olha aí, moçada. Moçada, você acredita que eu já peguei motor sem essa lata aqui dentro? Sem esse defretor aqui? Já peguei motor aqui sem esse defretor? Você acredita nisso? Olha aí, moçada. Tudo montadinho. Tudo previamente lubrificado. Serviço top gun. Serviço top gun. E aproveitando aqui que o motor 4D56 está de cabeça pra baixo, ó. Está de cabeça pra baixo, ó. O pescador aqui, certo? Limpinho. Está tudo entupido de boa. Limpinho. Tudo certo aqui. Olha aí, moçada. Essa mangueira aqui, ó. Retorno da turbina, ó. Sai da turbina aqui e vem aqui, ó. No suporte do filtro de lubrificante. Do filtro de óleo do motor. Essa mangueira aqui, moçada. Só original. Só original. Porque essa curvinha aqui, ó. Pra fazer ela, não tem mangueira que faça a curvinha. E na hora que você colocou lá no motor no lugar, que está o coxinho aqui, está tudo preso. Moçada, vocês têm que ver que mão de obra. Então aqui só original. Fala nisso, temos um vídeo no canal trocando essa mangueira aí, ó. Esse vídeo aqui, ó. É o vídeo trocando essa mangueira no lugar. Dá uma olhada aí a mão de obra pra fazer ela. Beleza? Então essa mangueirinha aqui tem que achar a original. Combinado? É isso aí. Tô querendo começar um vídeo aqui. Olha quem não deixa. Olha lá. Olha aí. Tô querendo fazer o vídeo aqui, ó. Do retentor. E o muso não deixa. E aí, muso? Amilde! Amilde! Vamos instalar o retentor do vira-brequim traseiro. Moçada, como eu ensino pra vocês, retentor é corteco. O que eu puder achar de corteco vai ser corteco nos motores. Em tudo que puder. Olha aí, moçada. Corteco. Certo? Azul. Ó, NOC. NOC é corteco, viu? NOC é corteco. Vamos instalar agora aqui, moçada, ó. Lembra uma vez que eu expliquei pra vocês sobre essa igrejinha aqui da ELA 200? Ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tá vendo? Ela tem uma aba aqui. Deixa eu colocar de lado assim, ó. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Aí, moçada. Olha lá. Tá vendo essa aba aqui, ó? Deixa eu encostar aqui. Pronto. Ó. Tem que ter uma aba aqui, ó. Essa aba é pra apoiar o retentor aí, certo? Muito bem. Só que, moçada, quando esse retentor tá lá no motor, ele fica de frente assim, ó. Ou seja, o retentor não sai por aqui. Você tem que tirar essa igrejinha fora pra abater o retentor, porque ele só sai pela frente. Mas a parte de baixo da igrejinha aqui, ó, prende no cárter. No que prende? No cárter. O que acontece? Quando você tira essa igrejinha fora, você tem que passar cola nova aqui. Só que essa cola nova aqui não emenda na cola velha que já vai tá no cárter. Aí, depois que você troca esse retentor, acontece de vazar bem aqui assim, ó. Na cola velha. Bem que assim, ó. É por isso que quando troca esse retentor traseiro da L200, também é bom fazer o quê? Tirar o motor fora. Ah, Netão, você tá doido? Falei, moçada. Pra fazer um serviço top gun. Você tem que tirar fora o motor. Por quê? Eu vou pegar a igrejinha aqui agora, ó. E vou colocar ela no motor que vocês vão entender, ó. Bem aqui, ó. Ela fica presa aqui, ó. Bem aqui, tá vendo? Ó. Olha ela. Obrigado. A gente tá ajudando ali, o frio prendeu ali, ó. Ela prende bem aqui, tá vendo? Só que aqui assim, ó. É o cárter. Aqui é o cárter. Aí ele vem por aqui, o cárter, certo? Vem por aqui, né? Então, passa aqui. E aqui. Quando você tira fora pra tirar o retentor... Que você tira ela fora pra tirar o retentor... Olha lá, moçada. Vamos tirar ali. Quando você tira ela fora aqui, pra bater o retentor... O cárter fica aqui. Aqui vai ter a cola já velha aqui. Nesse ponto... É provável que vai dar vazamento. Nesse ponto aqui, ó. Infelizmente, moçada, isso é da engenharia. Eu tô passando pra vocês a realidade. Netão, como é que é na Hilux? Na Hilux, o retentor sai pela frente. Você não precisa remover a igrejinha pra trocar. Ele sai pela frente aqui. Entendeu? Então, você bate por aqui. Tira ele fora com a chave de fenda. E depois enfia novamente. Com um gabarito de bater o retentor pra dentro. Beleza, moçada? Então, é isso aí, ó. É por isso que eu falo pra vocês da igrejinha. E aquele... E aquele defletor que vocês estão vendo. O retentor vai aqui, ó. O retentor vai aqui. Certo? O retentor vai aí. Certo? Deixa o ministro de bater o retentor depois. E aqui vai o defletor, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo? O defletor vai bem aqui, ó. Só que precisa encaixar ele mais um pouco, né? Ele fica certinho aqui, encaixado aqui, ó. Ali, ó. Moçada, filmar e mexer num negócio aqui. Tá. De qualquer forma, moçada. Tá. Mas deu pra entender aqui a posição. Essas aspas aqui, essas... Esses suportes aqui, ó. Esses apoios. Encaixa nesses quatro apoios aqui. E fica assim, ó. Desse jeito. Na frente do retentor. O retentor fica encaixado aqui. E a lata fica na frente do retentor, entendeu? Pra o óleo bater aqui e já ajudar mais o retentor. Beleza, moçada? Que o retentor fica atrás dessa lata. O retentor fica por trás da lata. Beleza? Então é por isso que o Zeba, quando troca esse retentor, ele bate e joga fora. Junto com o retentor. O defletor. Beleza? Então é isso aí. Vamos encaixar ali agora. E vocês vão ver como é que fica. Beleza, moçada do BDA? Muito bem. Aqui está o retentor montado. Olha ali que novo. O defletor na frente. Bem posicionado. Como eu falei, bem centralizado aqui, ó. Olha o detalhe aqui, ó. Olho no lance. Olha aí. Centralizado aqui. Centralizado aqui. Centralizado aqui. Centralizado embaixo. Tá vendo, moçada? Bem centralizado, ó. Retentor novo. Como eu falei pra vocês, ele só sai pela frente. E como esse defletor fica aqui, repito. O Zeba bate ele fora, joga fora do retentor e deixa só o retentor. Aí o óleo do motor vem e vem de encontro aqui no retentor, fica forçando, vai dar vazamento. Portanto, esse defletor metálico aqui é de vital importância para uma perfeita vedação no virabrequim traseiro aqui do motor 4D56. Quando a gente monta o motor, a gente tem que colocar esse aqui, moçada. E agora tá complicando que essa peça aqui foi das últimas que a gente achou no Brasil. Então, realmente, moçada, na próxima caminhonete vai ser difícil. Porque eu me lembro... Vocês lembram da L200 que trocou o câmbio, revisou o câmbio automático? Esse vídeo aqui? Pois é, naquele vídeo foi necessário esse defletor e não tinha. Eu consegui um semi novo na caminhonete que eu vi aqui no lugar, tava desmontando no ferro velho. Tiraram o motor, tava lá ainda e eu comprei, semi novo. Esse, nesse caso aqui, teve que vir de Goiás, de fora. Então, vamos ver se vai precisar nas próximas aí, beleza, moçada? Então, é essa maneira aí, a forma que instala esse defletor. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Retentor traseiro montado. Olha aqui como é que tá ele pronto. Só repassando aqui agora. Música Como sempre, primeiro a igreja, primeiro a igrejinha, certo? Você coloca a igrejinha primeiro aqui. Agora a superfície aonde vai o cárter com a igreja no lugar aqui. Isso já se transforma em uma, tá vendo? Aqui é o bloco, não vou botar o dedo, porque você já tá desengraxado, hein? Aqui é o bloco, aqui é a igrejinha, certo? Aqui é o bloco, daqui pra frente é a bomba de óleo, tá vendo? Então, essas peças você põe primeiro. Então, essas peças você põe primeiro, primeiro aqui ó, o cárter pega aqui. Aí você põe primeiro essas peças e a superfície se transforma em uma peça só, entre aspas. Entendeu? Se transforma em uma peça só. Aí você coloca o cárter com silicone. Por isso que quando você tira o retentor pra trocar, que você tira ele daqui, aí geralmente aqui ó, nesse ponto aqui, fica o silicone velho, aí meu amigo, aí bal bal. Beleza? Vamos colocar o cárter agora, moçada. Música Música E vou resumir com duas palavras, parabéns! Moçada, sempre vale ressaltar aquele detalhe do protocolo águia. Vocês estão vendo a mão do menino chinês, pegando os parafusos do cabotocar, moçada. Olha só a limpeza desses parafusos, moçada. Vocês estão vendo aí? Olha só, moçada. Como que tá limpinho os parafusos do car, dá uma olhada, moçada. Ele tá lento, ó. Aí, moçada. Colocando os parafusos agora. O menino chinês, moçada. Olha a destreza dos movimentos. A elegância. Este é o menino chinês, moçada. Não troco por nada nesse mundo, né, senhor? Filho de dona Salete, moçada. Menino respeitoso. Trabalhador. Né, muslo? Verdade. Então, moçada, vocês viram agora aí a troca da famosa instalação do retetor traseiro da L200 com o defletor. Sem se defletor, moçada. Aí, complica o meio de canto. Silicone no cárter. Parafusamento feito. Agora, é só esperar secar o silicone. Não sei se será o silicone. Vai levar o motor para a caminhonete. E fazer a instalação do motor na caminhonete. Beleza? Uma assada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Isso aqui é um serviço top gun. É um serviço top gun. Protocolo Águia de montagem de motor. Higienização do cofre. Olha aí, moçada. Como é que ficou agora? Após a higienização. Vocês conhecem o nosso protocolo. Quando a gente tira o motor fora, lava o meio do motor, coloca de volta. Eu já expliquei diversas vezes, né? Principalmente, dentre outras coisas, remover todo o vazamento anterior do óleo e colocar o motor no ambiente limpo. Para a gente zerar a fatura. Entendeu, moçada? A gente começar do zero aqui. Olha que beleza, moçada. Sensacional, né? Tudo devidamente lavado. Limpo. Higienizado. Beleza, moçada? A gente coloca agora aqui o motor. O motor. Sensacional, né, moçada? E o motor, moçada, o famoso 4D56 está aqui, pronto para voltar para o cofre. Aí, devidamente montado. Kit de embreagem. Redentor do volante. Vocês viram sendo montado. Aquele detalhe, moçada, da troca do defletor aqui atrás. Sensacional, moçada. Sensacional. Beleza, moçada? Então é isso aí. Agora vamos prosseguir com a instalação do motor. Motor 4D56 montado. Como eu sempre repito nos vídeos de montagem de motor, após a montagem do motor, ele precisa passar pelos estágios de instalação, que é o estágio mecânico, elétrico, eletrônico e hidráulico. Essa caminhonete tem eletrônica embarcada porque a bomba dela é semi-eletrônica. Portanto, está feito todas as instalações, moçada. Todas as instalações, certo? Radiador novo, colocado. Certo? Motor, moçada. Motor de L200. Se você fez o motor, radiador novo. A não ser que o radiador já seja de fato novo. Se não, tem que colocar radiador novo, moçada. Eu não preciso dizer pra ninguém, é de domínio público que essa caminhonete tem problema de aquecimento. Se de domínio público. Certo? Então, eu deixo isso bem claro pro cliente. Radiador novo, tudo montado. Fez o protocolo Águia. Todas as peças novas. Vocês estão vendo aí? Conseguem ver? Tudo montadinho. Vamos agora pra primeira partida desse motor, moçada. Vamos na primeira partida. Só que não. Moçada. Se algum canal de YouTube falar que vai dar a primeira partida no motor a diesel, principalmente, e ele vai pegar da maneira que esse que vai pegar agora, eu sinto muito, mas isso é uma inverdade. Serei politicamente correto. Não vou falar que o caboclo tá mentindo, não. Vou falar que ele está contando uma inverdade. Entendeu? Galera, é o seguinte. Esse motor a diesel, esse não. Qualquer motor a diesel, você tem que sangrar, você tem que tirar o ar, apagar a corde de falha, ligar a parte elétrica. Várias coisas que você faz antes de dar a primeira partida. Aí você dá a primeira partida, de fato. Ele pega trepidando, pega trupicando, ele pega e desliga. Tem ar ainda nos bicos, você sangra. Moçada, existe um procedimento até ficar no ponto. Agora, depois que o motor tá pronto, sangrado, instalado, água, tudo prontinho como tá aqui, aí eu considero que essa é a primeira partida. Porque fazer a sangria do motor, deixar ele em ponto de funcionamento, também faz parte da instalação. Não é só colocar no lugar, pá, bateu. Não. Motor a diesel e motor a gasolina também, moçada. Agora que é bico injetor também e motor a gasolina, também precisa de um sangramento. Tem todo um procedimento antes da primeira partida. Portanto, primeira partida pra mim é essa agora, que o carro já fez todo esse procedimento, já ajustou o ponto de bomba, tudo. Agora é a hora da partida, beleza? Então vamos lá. Vamos escutar a melodia. Partida, meninos de Neys. Acelerra! Acelerra! É muita melodia! Aí moçada, gostaram da melodia? Ficou um reloginho, né? Viu como é que foi redondinho o motor? Batendo certinho. Melodia, serviço Top Gun. E aí, gostou mais dessa montagem de motor aqui na Águia Auto Mecânica 4x4? Motor 4D56 da Mitsubishi, caminete pronta. Netão! Não vai lavar pra entregar, netão! Moçada, eu falei pro cliente que ia lavar ela agora, certo? Só que ele precisa dela uma hora da tarde. Falei, então não dá tempo. Ele falou, não, não precisa lavar. Ele, meu, falou, não lava. Quando é motor assim, moçada, vocês viram a S10 preta. A gente lavou pra entregar, certo? Netão, mas você não lavou pra fazer o serviço. Você viu que a menete chegou aqui com a mangueira quebrada? Vocês viram isso da S10 preta? A fala da S10 preta, tem esse motor aqui, ó. Motor, montagem do motor MWN. Beleza, moçada? Então é isso aí. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo Classe A do seu canal Classe A. Vamos fazer o seguinte? Pra fortalecer a nossa amizade, se inscreve aí no canal. Isso! Se você veio buscando informações do motor 4D56 e achou o nosso canal, se inscreve. Dá essa força pra gente aí. Nos ajuda a crescer. Vamos ver se a gente bate a meta de 100 mil inscritos em 2021. Será que conseguiremos? Não sei, não sei. Ó, olha ali, moçada. Como ficou o reloginho. Vocês viram agora aí? 100% né? Ah, moçada, outra coisa. A gente levou na alta elétrica também. Mandou ali deixar funcionando perfeitamente a temperatura e a pressão do óleo. Deixou tudo funcionando. Protocolo Águia de montagem de motor. Beleza, moçada? Desta maneira, nós vamos encerrar mais um vídeo do seu canal Classe A. Aquele abraço, moçada, aqui do Netão da Águia 4x4. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.